E aí galera, sejam todos bem-vindos à programação das lives pra este sábado dia 3 de julho. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Já comenta aí qual é a sua melhor live pra este sábado, escreva nos comentários. Sem mais enrolações, confira agora as principais lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. E às 16 horas, uma super live com Gil Mendes. Já realmente, galera, e muito mais você não pode perder, vai rolar no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição e já comenta aí qual é a sua melhor live pra este sábado. Deixa aí nos comentários. E ainda, você vai curtir a super live com Xander de Pilares e também Mumuzinho. A super live dará início às 18 horas. Xander de Pilares e Mumuzinho às 18 horas no YouTube. E ainda, uma super live da Outbank que você não pode perder com Leonardo, Felipe Araújo e muito mais outras atrações. Às 19 horas, galera, super live com Leonardo e várias participações da live Outbank. Confira a próxima. E também uma super live com Brazos do Forró, Assum Preto e também a participação do Júnior Viana e muito mais. Dará início às 19 horas, também vai rolar no YouTube. E ainda, você vai curtir a super live com Zezo. Zezo Potiguar e também a participação do Duquinha às 20 horas também vai rolar no YouTube, galera. Já comenta aí qual é a sua melhor live pra hoje. E ainda, você vai curtir Desejo de Menina, a super live Seu Desejo com Desejo de Menina às 20 horas no YouTube. Então é isso, galera. São as principais lives de hoje. Se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar nos comentários. Com o nome do Artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Deixe seu like para fortalecer o nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau 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 Tchau